Salve pessoal, tudo certo por aí? Gessé Prado novamente na área e neste vídeo eu vou mostrar para o timbre dessa belezinha aqui, uma Epifone Les Paul com captação P90. Então pessoal, desde já eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber esse tipo de conteúdo em primeira mão. Eu peço que você deixe seu like somente no final do vídeo para eu saber se esse conteúdo realmente está fazendo diferença na vida de vocês. Então pessoal, vamos lá? Essa guitarra aqui foi cedida pelo meu grande amigo Douglas Cadini, um abração aí, essa belezinha é dele, e eu vou mostrar aqui no canal para vocês o timbre dessa guitarra. A ideia do vídeo não é fazer um review e sim demonstrar o timbre para quem tem curiosidade a respeito desses captadores P90. A primeira impressão que eu tive a respeito do timbre é que esses captadores seguem um meio termo entre um single coil e um humbucker, apesar de ele ser um captador single, tá? Então, mas essa foi a minha impressão. Eu vou demonstrar aí para vocês e aí vocês tirem as conclusões de vocês. Eu vou tocar primeiramente com o som limpo dela, o som clínico. Então a chave na primeira posição... Esse aqui está o timbre dela. Posição do meio... Agora a da ponte... Tudo aberto... Senta direitinho... Vamos ver com o drile agora como é que ela se comporta. Vamos começar pela... Vamos ver com o drile agora... E aí E aí E aí É o que dá pra perceber que é agressivo, né? E aí E aí E aí E aí É pessoal, uma guitarra bem legal, só vou mostrar a parte traseira dela aqui, ó, braço colado, uma guitarrinha epifone, com as tarraxas groove. E aí Vou dar uma olhada, uma guitarrinha legal, eu acho muito bonita essa cor dela, a golden top. Então pessoal, essa aí foi a minha contribuição aí pra galera que tinha curiosidade a respeito do timbre, captador P90. Eu peço que se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like, compartilhe, qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Valeu e até a próxima! E aí E aí E aí E aí